Então agora ele tá lavando com o shampoo anti-resíduos E aí conta... Como se chama? Tiago Tiago Depois vou aplicar um bolo a Pixa Nisho E depois o Micronisho, um aparelho japonês Aí daqui a pouco a gente volta no próximo passo Estou colocando um bolinho Uma planta pra mim basta, né? Basta O que é essa gota? Essa gota é o brilho Ela bem presa, lacrada Quanto força essa zona? 180 E o tratamento? 180 Eu tô massageando, né? Depois eu já apliquei a cola Agora a gente vai com o Micronisho Ah, o Micronisho é o... Que solta com o macinho antes Ah, solta com o macinho Ah, quantos minutos? 8 minutos 8 minutos Ai... E tudo? Gente O que é isso? Bom, esse é o Micronisho Esse aparelho chiquetésimo Foi criado pela Takara Belmon, né? Em Tóquio Nós passamos ao Bola Pixelist Que é a última geração de hidratação Que reflete luz E agora o aparelho Ele mescla jatos de água quente e água fria, né? Ele é tão poderoso Que ele só funciona com água mineral Se você colocar a água da torneira Ele breca, ele para O brilho é incrível Agora vocês vão ver Quando começar a fechar O Thiago agora vai colocar Eu vou mostrar pra vocês Ai, fumacinha É que eu fumei muito ok Fumei Gente, vou me mostrar pelo espelho O momento mega quente da minha fumaça A minha fumaça estava super geladinha De repente ela ficou mega quente, olha Eu amei isso Nossa! Agora é mu gelada Acabou a fumaça Minha cabeça vai virar gelo Ai, ventinho Ventinho Olha, tem cheio aqui Olha como tá cheio Ó, tá rolando uma escova Minha escova tá quase pronta, ó Cabelo com brilho de rica, segundo o Mecontami Eu adorei Foto God beabou Foto Neste 較 boa Tchau, tchau.